Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo de trova-se e se inscreva nessa vez aqui no Point Blank Para mais um vídeo de Point Blank E dessa vez aqui, estamos nessa porta, acaba aqui Nossa, começamos do NHS bolado Estamos aqui nessa porta, acaba aqui para gravar mais uma série de Toma Esse Dano Dessa vez aqui estamos de ASC 2010 Boa dança, os caras estão me quicando já, como assim mano? Acabei de entrar na sala, os caras estão me quicando já Estão trolando já E vamos que vamos ASC 2010, muita gente pediu para gravar ASC 2010 Porque é uma arma bem apelona que tem bastante dano E eu acabei não matando o cara e acabei falecendo E vamos que vamos, clã Lembrando, já deixa aquele seu like no vídeo Que fortalece para caramba aquele seu like Ajuda para caramba o canal, ajuda várias crianças aí Que estão passando fome aí Ah mano, vamos lá time, vamos lá time Vamos no chat time O PB está dando muito o DC Mano, acho que vocês já notaram isso né Que dá dando bastante DC E vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo todo Mesmo tomando bastante DC Vamos lá ASC 2010 que é uma arma também que não tem tanto recoil assim Mas vamos tentar jogar É uma arma bem roubada né velho Só que eu não consigo acertar um tiro né mano Isso fica difícil E os caras ainda papam o nosso kill Que a gente fica batalhando para matar O cara vem e papa o kill mano Ah, pegamos mais um aqui no NHS Na cabeça, vamos lá Tamo quanto? Tamo 7-3 Vamos que vamos time Vamos que vamos Clã de SC 2010 Vamos lá Mano, como eu falei Eu estava muito tempo sem gravar E também estava muito tempo sem jogar Eu nem estava tendo tempo para jogar na verdade Fazendo muito trabalho Muito trampo aí Então eu estou Nossa mano, eu estou muito Eu estou vezbo Eu estou sem reflexo Eu estou sem nada Então a gente está esquentando aqui Novamente no PB Ah mano Eu não consigo matar mais ninguém O cara puxou a OA agora O cara está sendo um cara mais FDP da sala Já tem um brother parado ali E eu vou ficar Mano, o bagulho da Porto Acaba Eu vou ensinar para vocês a dica Uma dica bem valiosa da Porto Acaba O bagulho é você não rushar Você fica sempre na sua base Por aqui Você fica sempre por aqui na sua base E você deixa que os caras rushem para você Deixa que os caras rushem Que aí você vai matar bem mais E você não vai ficar morrendo costa Porque Porto Acaba Ele é um mapa bem tipo Cadê o cara que está tirando? Porque ele é um mapa bem tipo Cheio de entrada E esse bagulho assim mano Então é melhor cara Você esperar o rush dos caras aqui na base Mano, você mata mais E tem um cara muito FDP Matando todo mundo aqui Que está de OA Está de não sei o que Velho, está foda mano Você fica por aqui Só olhando o movimento aqui ó Aqui tem um cara ali já E os caras dominam por aqui Ó o explosão aqui ó Perdeu a OA já Mais um aqui Mais outro aqui Vamos lá time A gripezinha afetou agora Ó Só fica aqui na base O bagulho é a Porto Acaba E você ficar aqui na base Só marcando as entradas aqui Que os caras vão rushar mano Porque os caras são curiosos Os caras estão na sede de kill Então eles vão rushar O pessoal fica marcando aqui Nossa o cara me pegou de costas Não matou Pegamos mais um aqui Ah o cara da OA matou E vamos que vamos Tom 16,8 Se lembrando novamente Para você deixar aquele like no vídeo Que ajuda para caramba também E era para eu estar voltando Com as lives Ontem Ontem não Segunda-feira Eu não consegui voltar com as lives Porque eu não Não estava tendo tempo ainda Na verdade eu estou com A minha aula está perto de acabar Só que está tendo sempre trabalho E prova para entregar mano Então está fora Está corrido Mas já estou de férias Já volto ao normal Porque semana de prova Mano É a semana que o cara estuda O cara passa o semestre todo Sem estudar Quando chega na semana de prova O cara se mata Para estudar Para não ficar de final Então passar Aí é Você está ligado Você está ligado Que a gente A gente Pelo menos eu Só deixa para estudar Em cima da hora Aí eu só me fodo Vamos por aqui Passeou Passou Ah mano Tem que essa arma aqui Tem um Essa arma aqui Ela é bastante Mano Essa arma é muito OP Eu não sei se ela Se ela precisa de título Ainda para comprar Mas eu acho que Antes Antes Você não precisava Ter título Para comprar essa arma Então Ela era uma arma Muito boa Para quem estava começando No jogo E agora Eu não sei Ah mano Cara O que vocês acham Eu estava pensando Antes Em criar uma série Com o nome de Ah mano É Diário De um sem cash Mano É tipo Começar uma conta do zero Sem cash nenhum Na conta E vocês jogando Aí Eu Eu ia dando dicas De qual arma E qual título Comprar Para quem Para quem está começando No game Quem quer começar No game Eu acho que seria Uma série da hora Tipo um diário De sem cash Jogando somente Com gold Sem colocar cash Para ver se é Para ver se é possível Ficar positivo Jogando sem cash Sim Só na humildade Então se você Curte essa ideia Da série Diário de um sem cash Ou sem cash Iniciante Alguma coisa assim Deixa aquele seu comentário Aí falando Que você acha Essa série Jogando sem cash Jogando sem cash E vamos lá Aqui matando E eu não estou Matando nem com cash Imagina sem cash Olha isso mano Morrendo Para caralho E está foda Clã Os caras Estão muito Balosos Nossa É o que Niguinha Me tamo agora Está gravando Estou gravando sim Estou gravando sim Tamo junto Tamo junto mano Está piscando Está gravando Olha como ele vai Olha o ninja aqui O ninja do game Aqui Ah mano O cara está Embaixo de mim Cara Shaolin Zueiros Olha o cara Zueiros DS Estou gravando Estou gravando Caralho Você não ouviu Eu falando não O cara não está Me escutando não Agora Está vindo um brother E acabou a partida Acabou uns 26 Barra 17 Com SSC Que faz muito tempo Que eu jogo com essa arma E eu espero que você curtiu o vídeo E se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like Comenta aí O que você acha Da sériezinha Diária de um sem cash Ou iniciando um sem cash Comenta aí O que você acha da série E também comenta Se você é team Mutante Ou é team monstro Comenta aí também Eu quero saber É nóis galera Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui clã